O Black Friday caiu no gosto do brasileiro. As pessoas ficam nessa expectativa, né? Ainda mais quando são dias assim comemorativos, né? As pessoas pretendem gastar com mais qualidade, com mais economia. Pesquisando bem é o que é de economizar. Tem que pesquisar. E você, sempre aproveita? Aproveito, quando dá eu aproveito sim. A data é cheia de promoções, descontos para atrair o consumidor. É a oportunidade de venda na certa. A gente aproveitamos essa data aí, uma nova data que surgiu, para o comerciante ter mais uma área de venda. No caso, às vezes o produto que esteja parado no estabelecimento dele, ele fazendo uma promoção, ele vai conseguir girar esse estoque dele, né? Ou algum outro produto que ele tenha uma margem maior, ele pode dar um desconto melhor. Então isso aí vai ajudar o consumidor e o lojista também. A primeira vez que o Black Friday foi realizado no Brasil já faz um tempinho. Foi lá em 2010. Foi totalmente online, mas deu tão certo que o faturamento das lojas do período só aumentou. E da internet, as promoções chegaram nas vitrines. Ao contrário de datas comemorativas, focadas em presentear outras pessoas, No Black Friday, os consumidores celebram o prazer de comprar. No ano passado, o número total de compras nos meios digitais ficou em torno de 5,6 milhões. O valor faturado até as 17 horas de sexta-feira foi de 4 bilhões de reais, 5% a mais em relação a 2020. Nas lojas físicas, as vendas também disparam e o faturamento pode fazer diferença no fechamento do ano. Só que para aproveitar a data, o lojista tem que se organizar. Pouco mais de um mês da Black Friday já é o período de começar a se preparar. A palavra central com relação a Black Friday é planejamento. Então é necessário se planejar com relação a estoque, com relação a análise de concorrência, com relação a preços praticados, a margem de desconto ou de parcelamento, enfim, condições de pagamento que pode se oferecer para o cliente final. E acho que fundamental também é a parte de comunicação. Se vai decorar a loja, se vai trabalhar com algum tipo de mídia, já é a hora de começar a procurar as gráficas ou as mídias. Em Bauru, o SEBRAE oferece orientação a empresários que ainda precisam de suporte nessa organização. Para o Black Friday deste ano, até uma palestra será realizada. Essa palestra mostra o passo a passo, desde a preparação, o planejamento, a como executar o dia da Black Friday e também o que fazer posterior à Black Friday, porque também existem boas ações para se desenvolver depois da data.